O que é o crime hediondo? Eu resisti, resisti, gritei, pedi socorro pra todo mundo. Covardia. Só eu sei o que eu passei e não desejo pra ninguém. Eles me jogaram pela janela dentro, foi quando eu caí e me machuquei. Você não sente frio, não sente calor. A gente tá sozinho, não tá entre amigos, tá entre inimigos. Maldade. Você não vê a hora passada, você troca o dia pela noite, não consegue dormir. Sequestro. Um crime que voltou ao noticiário esta semana, marcando para sempre a vida de dois homens e a confiança de milhares de cidadãos nos órgãos de segurança das duas maiores cidades do Brasil. 17 de setembro, 6 horas da manhã. São Paulo acorda para a surpresa e a indignação. Girs Aronson, comerciante de 82 anos, foi sequestrado de dentro de sua própria loja por três homens fortemente armados. Rio de Janeiro, 26 de setembro. O comerciante Inácio de Loyola Damásio é sequestrado por cinco homens armados de uma oficina mecânica que pertence à família. Nos dois casos, a ação dos sequestradores não levou mais que cinco minutos. E a crueldade do cativeiro comprova que para os criminosos, a vida humana só vale enquanto mercadoria. Chegaram a comentar que se eu não valesse nenhuma bala, eles iam me abandonar lá. O velho Aronson passou duas semanas preso dentro de uma barraca armada no centro de um quarto. E só foi solto quando a família pagou o resgate. O jovem Inácio foi resgatado pelos policiais da divisão anti-sequestro em meio a um grande tiroteio, depois de ficar cinco dias acorrentado numa casa de subúrbio vivendo de pão e iogurte. Se o pessoal do DAS não agisse rápido, eu acho que alguma desgraça ia estar acontecendo e eu não ia poder estar aqui com vocês. Faustão, depois de 14 dias em cativeiro, o empresário Gis Aronson foi solto na quinta-feira, foi libertado na quinta-feira e veio passar o final de semana no Guarujá. Senhor Aronson, dá para valorizar um pouco mais a palavra liberdade agora? Olha, não tem a coisa mais sublime na vida do que ser livre, de poder fazer o que bem entender e, além disso, respirar esse ar maravilhoso de Guarujá. Olha, eu frequento Guarujá desde 1945. Eu acho que eu sou de Oxalá, que eu adoro o mar, adoro a água e esse ar puro de Guarujá. Que lições o senhor tirou desse sequestro? Na verdade, eu passei 14 dias quase dopado, viu? Eu tomava um iogurto, eu tenho a impressão que dentro do iogurto tinha uma dose cavalar de anestésio, viu? Porque eu deitava e dormia, dormia 10, 12 horas por dia, imóvel, imobilizado, tanto que hoje eu não tenho nem perna, estou aprendendo a andar ainda, viu? O senhor chegou a perder a noção do tempo? Olha, eu nem sabia que dia era, se era noite, se era dia. Eu não... Olha, nem me falo, viu? A única coisa que me apavorava na vida, dentro, onde eu me encontrava, eram os ratos, viu? Não tem coisa pior no mundo do que... Eles me davam um pedaço de pão, aliás, um pão gostoso de cevada e os ratos também queriam, viu? Então, eles ficavam alucinados, viu? Eu lutando contra os ratos, viu? Como é que foi no dia do sequestro, no dia que o senhor foi raptado? O carro parou, um gigante de 2,80 metros, que eu apelidei ele de Primo Carneiro, você já ouviu falar? Boxeador italiano. Exatamente isso, 2,80 metros, um exagero meu, né? Mas um monstro, né? Ele quis me empurrar para dentro do carro, e eu quis reagir, reagir, aí conseguiram me colocar, me deram uma batida na cabeça, como eu falei, e viajei uma hora e meia inconsciente, e depois o carro parou, aí me jogaram por uma janela, para dentro de um quarto. Quando eu caí, fui jogado, aí eu quebrei o nariz, machuquei aqui, aí eles me deixaram um pouco descansando, depois o Primo Carneiro me pegou assim, como se fosse uma pena de ganso, e me levou num quarto onde tinha uma tenda, uma tenda, eles fizeram uma tenda, e dentro da tenda tinha uma colchonete, e tinha uma lata para fazer os desertos, e tinha uma garrafinha, que o gargalo era tão fino, que eu não podia nem fazer xixi, desculpa a expressão, né? Entende? Aí eu fazia xixi, mas me molhava tudo, e fiquei todo molhado, fedendo o tempo todo, 14 dias sem tomar banho, sem me lavar, sem nada, não tem coisa pior no mundo, viu? E o medo que eu tinha era dos ratos, viu, meu anjo? Olha, meu filho, teve horas que eu queria me matar, então eu procurava um copo, se tivesse um copo, mas um punho de plástico, de papelão, né? Eu não te juro que eu quebrava, e eu estava tão desgostoso da vida, eu já não podia nem viver, viu? Não é vida, né? Eu queria cortar o pulso, eu digo, eu corto tudo, e morro, e acabou-se, não quero mais agonia nenhuma. Eu aguentei tudo isso na vida, foi um pouco do entorpecente que eu tomei, e outro, porque eu só pensava na minha esposa, viu? e ficava preocupado, o que vai ser dela, é porque foi a única paixão da minha vida, foi a minha mulher, já não sei mais de Deus. Eu tenho um amor tão profundo por ela, que eu adaria meus braços, minhas pernas, tudo, pela vida dela, viu? Faustão, eu te admiro muito, te quero muito, você é uma das mais, as maiores inteligências que o Brasil já tem, ele tem um gênio na cabeça, ele tem um computador dentro do cérebro dele, e tem uma facilidade extraordinária de se exprimir, de ter uma memória fabulosa, e eu desejo um milhão, trilhão de felicidade para ele, e para a filha dele. Espero que ele tenha mais filhos ainda na vida, viu? e para a filha dele.